Sim, estamos num cenário pré-crise, talvez tenha crise, talvez não, mas o fato é que tudo está se desenhando para que tenha. Só que um investidor sempre em alta, ele não conta com que vai ter crise, mas ele se prepara. O fato é que a inflação está subindo, taxa selic está subindo, muito provavelmente o governo vai ter que aumentar impostos, isso acaba gerando naturalmente um cenário de recessão na economia. E eu quero saber se você está preparado para esse momento, ou se você vai investir em ações e você vai ficar perdendo dinheiro por longos anos, como aconteceu entre 2010 e 2016, por exemplo. O fato é que existe um investimento que pode se valorizar tranquilamente 217% se as ações começarem a cair a partir de agora por causa de uma crise. Se você quer conhecer esse investimento, saber por que ele pode se valorizar tanto, saber todos os detalhes sobre isso, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que eu vou te explicar passo a passo de qual investimento é esse e do por que ele pode se valorizar tanto. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa comum que tem rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, independente de um cenário de crise ou de crescimento na economia. Só quero deixar algo muito bem claro. Nada do que eu falo aqui se trata de day trading, especulação de curto prazo, opções, opções binárias, forex, IQ Option. Nada desse negócio que só vai te fazer perder dinheiro. Eu te falo de uma forma madura de investir e um método comprovado e validado no longo prazo. O meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é o investimento que pode se valorizar facilmente 217% se as ações caírem a partir de 2021. Qual é o maior motivo pelo qual eu estou fazendo essa live aqui? Vinícius, você quer me mostrar uma grande oportunidade de investimento? Esse é o segundo maior motivo. Vou ser sincero. O primeiro maior motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo aqui é que existem muitas pessoas com medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Ah, Vinícius, você está brincando? Para de enrolar. Sim, existe muita gente com medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, só que é um medo inconsciente. E o meu objetivo com essa live é justamente fazer com que essas pessoas que têm medo de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, percam esse medo. Ou na verdade, superem esse medo. Não percam. Medo não se supera. Medo não se perde. Medo se supera. Tá? E você vai entender por que eu estou falando isso. O que acontece? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu vou te mostrar algo na tela do meu computador e eu quero que você me diga o que você está enxergando aqui na tela. Um gráfico. Poxa, Vinícius, você me falou que eu não precisava de gráfico para investir na bolsa e não precisa. Estou te mostrando só porque eu te comprovo aquilo que eu falo, tá? E você vai entender bem o porquê. Mas para investir você não precisa de olhar nenhum gráfico. Este aqui é o gráfico do dólar americano. Olha aqui, do dólar. Então, aqui a gente vê o preço do dólar. Quando essa linha está indo para cima, a gente vê, opa, o dólar aqui estava 1 real e foi para 2 reais. Onde é que você está vendo 1 real e 2 reais, Vinícius? Aqui, ó. Estava em 1 real e 2 reais. Aí a gente vê que o dólar subiu, o dólar caiu, o dólar subiu, o dólar caiu, o dólar subiu, 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 o dólar subiu. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando você olha para esse gráfico, hoje o dólar está nesse preço aqui, certo? 5 reais e 27 centavos no dia de hoje, tá? Em maio de 2021. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O dólar está num dos seus maiores patamares de preço? O dólar está muito próximo do preço máximo que ele já teve na história? Lembrando que esse aqui é o gráfico total do dólar, certo? Quero que você olhe e me diga. Quando a gente olha cruamente, quando a gente olha friamente, a gente vê que, poxa, o dólar hoje está em 5,27. O preço máximo que o dólar já teve foi 5,99. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Por mais que hoje o preço do dólar esteja 5,27, o máximo foi 5,99, está muito longe da máxima histórica. Por que eu afirmo que está muito longe da máxima histórica? Porque a gente está próximo do recorde nominal, mas não do recorde real. Como assim? Existe o número e existe o que o número representa para a gente. São duas coisas totalmente diferentes, embora pareça a mesma coisa. Então a gente está bem próximo do recorde nominal. O número está próximo, está 5 e pouco próximo lá dos 6 reais. Agora, não está na máxima real. Poxa, Vinícius, o que é isso? Por enquanto, decora o seguinte. Por enquanto, decora o seguinte. Nominal significa superficial. Já vou te explicar a diferença entre o dólar nominal e o dólar real. Mas nominal significa superficial. Nominal significa superficial. Pode decorar isso, tá? Para sempre você vai decorar isso. Como a maioria das pessoas, elas param e não avançam, elas não vão além do superficial, desde que o dólar estava a 3 reais, eu levava porrada nas redes sociais. Tinha um monte de gente mandando comentário. Que isso? Você está falando sobre investimento em dólar, com dólar a 3 reais, isso está muito alto, está muito caro, vai perder dinheiro, pá, pá, pá. Quando chegou a 4 reais, mesma coisa, cacetada, continuou. Quando chegou a 5 reais, mesma coisa, cacetada, continuou. Quando chegou a 5,50, mesma coisa, cacetada, continuou. Quando chegou a quase 6 reais, mesma coisa, cacetada. Se você acompanhar todos os meus vídeos, todas as minhas postagens relacionadas a isso, você vai conseguir ver que em algumas delas tem algumas pessoas que vão lá e elas, por estarem no nível superficial e não conseguirem ir além, elas criticam, elas julgam. E está tudo bem. Só que quando você sai do campo do superficial e enxerga o real, você consegue enxergar coisas que, por exemplo, aqui você não vê. que não estão aqui. A realidade não está representada aqui. Não está representada aqui. Aqui é só o nominal, justamente o que é superficial. Vinícius, eu não estou entendendo esse negócio, está meio confuso na minha cabeça. Só que assim, quando você entender o que eu vou te explicar hoje, você vai ter uma virada de chave, total. E quando você tem uma virada de chave e você enxerga coisas que as outras pessoas não enxergam ou que você não enxergava antes, o negócio muda e o resultado naturalmente vem. Olha aqui, um videozinho de menos de dois minutos para você conseguir enxergar o tamanho da virada do Thiago Fagundes, investidor sempre em alta, quando ele identificou isso e não ficou com medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Dá uma olhada nisso, esse vídeo tem menos de dois minutos. Um minuto e trinta, aproximadamente. Eu imaginava perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. Hoje eu mudei da água para o vinho. Em novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em bolsa de valores. Daí resolvi investir um dinheiro. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá. Primeiros meses ali é tipo uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E tipo, ah, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, está dando resultado. Acabei por olhar só a rentabilidade, né? Basta, depois foi só o prejuízo, né, cara? Eu sentia que, basta, estou fazendo tudo errado, né, cara? Daí tu fica olhando, tu acaba por olhar toda... De cinco em cinco minutos, tu olha a corretora de valores ali... Toda hora. E caiu mais um pouco e daqui a pouco... Daí depois eu tipo, ah, vou ter que me aprofundar antes que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? Hoje eu mudei da água para o vinho. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara? Ah, eu acho que se tivesse continuado daquele jeito, com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado. Hoje eu tenho a segurança de, por mais que eu olhe, ah, tá caindo tantos porcento a minha carteira de ações. Eu tenho a segurança que diz, não, mas eu tenho seguros ali. E tu vai estar sempre em alta, né, cara? E daí eu me sinto totalmente seguro. Me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, não penso que nem eu pensei em março lá. Mas, cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara, senão eu vou ficar sem nada, vou perder todo meu dinheiro. Financeiramente, hoje, a partir do momento que eu implementei o método, tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira. Olha só a virada de chave, gente. O Tiago, ele investiu somente em ações. E teve um talagaço, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Dei quase 30% de queda. Só que quando ele assumiu, quando ele perdeu, ele enxergou além do superficial e ele entendeu como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não tendo medo do que fosse acontecer, ele conseguiu ter esse resultado a partir daí e recuperar boa parte. Depois, até o fim do ano, ele até teve um incremento muito maior de rentabilidade, mas quando a gente fez essa live aqui, esse era o resultado que ele estava tendo naquela época. Mas o que eu quero te explicar? Quando você entende isso e vai além do superficial, o resultado é inevitável. Tá bom, Vinícius, me explica o que é esse tareco de nominal e real. O que é esse negócio? Qual é a diferença de um dado nominal e de um dado real? Seguinte, um dado nominal é um número cru, é um número frio, é um número que não diz nada. Então, por exemplo, o dólar hoje é assim que 27, o que isso significa? Para eu saber o que isso significa, eu tenho que comparar com o passar do tempo. Então, imagina o seguinte. Deixa eu te dar uma outra comparação mais simples de fazer. Hoje, o salário mínimo é R$1.100, tá? Em 2002, o salário mínimo era R$200, tá? Hoje é R$1.100. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, uma pessoa que ganha o salário mínimo compra 5 vezes e meia mais coisas do que uma pessoa lá em 2002? Por quê? Porque R$1.100 é 5 vezes e meia mais do que R$200. Essa pessoa compra 5 vezes e meia? Não. Não compra. Certamente não compra. Por quê? Porque os preços das coisas aumentam com o tempo. Então, hoje o salário mínimo, ele não compra nem o dobro do que o salário mínimo de 2002 comprava. Vinícius, como é que você pode me afirmar isso? Vamos lá, eu vou te afirmar, vou ter que comprovar isso, porque tudo que eu falo eu posso ter que comprovar. Ó, seguinte, vou pegar aqui, ó, janeiro de 2002 e vou corrigir esse valor aqui de R$200 pela inflação do período até hoje, ó. O dado que a gente tem é só até março, não tem nem de abril de 2021 ainda da inflação. Então, eu vou ver assim, ó, o quanto, eu vou medir por esse indicador IPCA, isso aqui é a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, e eu vou ver o quanto que aumentou, o que é esse tal de IPCA aqui, ó? É o quanto aumentou os preços de tudo que a gente compra no dia a dia. O IPCA, ele mede isso, é o índice de preços ao consumidor amplo. Significa o quanto em média aumentou os preços do supermercado, o quanto em média aumentou os preços. E aí é um somatório de coisas, supermercado, combustível, educação, etc, 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 tudo que a gente compra, tá? E aí esse indicador, esse índice, ele é medido pelo IBGE e a gente consegue ver quanto que aumentou os preços das coisas de tudo que a gente comprou no dia a dia. Então, vamos ver quanto de dinheiro a gente precisa hoje para comprar o mesmo que com R$200 a gente comprava lá em 2002. Então, qual vai ser a resposta quando eu corrigir esse valor? O que é a correção do valor? Eu vou corrigir R$200 lá em 2002 para uma certa quantidade de dinheiro hoje. Essa certa quantidade de dinheiro, esse resultado aqui dessa correção, vai me dizer quanto hoje eu preciso gastar, pagar, para eu conseguir comprar a mesma coisa que com R$200 eu comprava lá em 2002, tá? Vamos clicar aqui então em corrigir valor. Olha só, hoje eu preciso de R$626,00, valor corrigido na data final, R$626,00 para comprar a mesma coisa que R$200 lá em 2002. Quando eu olho para o dólar a R$527,00, sem eu comparar com os preços anteriores na história, eu penso, meu Deus, a gente está na máxima histórica. Só que essa máxima é a máxima nominal, não é a máxima, olha aqui a palavrinha, real. Como que eu consigo enxergar o real quando eu corrijo pela inflação? Quando eu corrijo pelo aumento de preço de tudo que a gente compra no dia a dia. Por quê? Porque com o passar do tempo, o dinheiro, com o passar do tempo, o dinheiro ele perde poder de compra. Como assim? Tudo sobe, tudo que a gente compra sobe, aumenta de preço, tá? É assim que funciona a economia no capitalismo, não tem jeito. Agora, com o passar do tempo, por causa dessa alta nos preços, o dinheiro vale cada vez menos. Por que ele vale cada vez menos? Porque ele compra menos coisas. Então, para eu conseguir fazer uma análise e ver se o dólar está caro ou está barato, eu preciso levar em consideração essa inflação, esse aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. E a maioria das pessoas fica com essa besteira na cabeça. Meu Deus, o dólar está muito alto, eu não vou investir. Pessoas que têm medo de lucrar nas quedas da bolsa, porque acham que está muito alto, quando na verdade está bem longe disso. Vinícius, o que é que isso tem a ver com o salário mínimo? Nada, nada. O dólar não tem nada a ver. Eu só quis te explicar com uma coisa mais familiar o que significa nominal e real. Esse é o nosso primeiro passo. Então, um dado nominal diria para mim o seguinte, R$1.100,00 o salário mínimo hoje é 5 vezes maior que R$200,00 lá em 2002. Só que, na realidade, esse número 5 vezes maior não compra 5 vezes mais coisas. Compra, na verdade, menos de 2 vezes mais coisas. Isso é um dado real, é um dado que leva em consideração essa tal de inflação. Um exemplo prático do dia a dia. Você ia com R$100,00 em 2002, no mercado você saía fazer o rancho do mês. Agora, hoje você vai comprar e vai talvez pegar uma sacola do supermercado, dependendo do que você for comprar. Então, o preço das coisas aumenta com o tempo, com isso o dinheiro perde poder de compra. Quando a gente está falando sobre investimentos, a gente não usa aquele tal de IPCA, tá? Para fazer uma correção de valores. Por quê? O IPCA, ele é um indicador, um índice, na verdade, que mede o aumento de preço de tudo que a gente consome, tudo que a gente compra no dia a dia, tá? Agora, os investimentos, eles são relacionados a empresas. Empresas estão mais relacionadas a negócios. Então, tudo que a gente liga com investimentos, está mais ligado a negócios, a economia, a empresas. Existe um outro índice, que é o IGPM. Esse índice, ele não mede só o aumento dos preços de tudo que as pessoas compram no dia a dia. Ele mede também os preços no atacado. O que é o preço no atacado? É onde as lojas compram as coisas que elas vendem, né? E também os custos de construção. Ele leva isso em consideração. Então, quando a gente está olhando investimentos e está corrigindo os dados de investimentos, a gente tem que linkar isso, corrigir isso com o IGPM e não com o IPCA. Porque IPCA é para as pessoas, IGPM é a inflação da economia, que a gente usa nos negócios, que a gente usa nos próprios investimentos. IGPM, por exemplo, é o índice de inflação que é usado para a correção dos preços de aluguéis. É o índice que é usado para a correção, por exemplo, da mensalidade de internet, da mensalidade de televisão, etc. Luz, enfim, é usado para os negócios em si. E vamos então pegar agora, para tirar essa conclusão final, de por que o dólar está muito longe da sua máxima histórica, que não é perto de R$6,00. É muito além disso. Então, o que a gente vai fazer nesse momento agora? Olha só. Eu vou pegar aqui, eu vou te mostrar a tela do computador, o gráfico onde você pode ver a cotação do dólar com o passar do tempo. Até 1999, o dólar era fixo. O governo determinava o preço do dólar e ele ia sendo corrigido por uma taxinha. Mas o dólar fixava isso. A partir de 1999, ele virou flutuante. O dólar começou a se lá para cima e para baixo, à medida que os investidores estrangeiros entram ou saem com dólares aqui do país. Ou eles injetam dólares aqui para investir aqui, aí o dólar cai. Quando eles tiram dólares do país, aí o dólar sobe. Mas então, o que a gente tem que ver, né? Quando que foi a máxima real do dólar? Foi aqui? Real não. Foi aqui? Também não. Na verdade, a máxima até hoje real do dólar foi aqui, em 2002. Quando em 2002 o dólar chegou no patamar de R$13,93 mais ou menos. Nós vamos pegar aqui R$13,90. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, como aqui foi a máxima real, eu poderia fazer todas as contas com você aqui, tá? Mas eu já fiz antes e eu vi que aqui não foi a máxima real, aqui foi a máxima real do dólar, tá? Então, vamos corrigir esses R$13,90 lá de 2002 para ver quanto que o dólar teria que chegar hoje para ele valer a mesma coisa de forma real que ele chegou a valer em 2002, para a gente saber onde que o dólar teria que chegar para valer a mesma coisa do que ele já valeu um dia, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, que mês era esse? Outubro de 2002. Vamos para a calculadora do cidadão, fazer nova pesquisa. Vamos corrigir pelo IGPM. Outubro de 2002. Até março de 2021. Por que março? Porque abril não vai dar. Ah, tentei hoje à tarde, inclusive, e não deu, mas vamos testar aqui, ó, R$3,90. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô corrigindo, tô vendo quanto que o dólar teria que valer hoje para ele ter o mesmo efeito na economia do que o dólar de R$13,90 que chegou lá em 2002. Tá? Eu vou fazer essa correção aqui. Vou clicar em corrigir. Ó, ele aceitou, a tarde não tava aceitando. Beleza. Então, olha só, o que que esse resultado me aponta? Que corrigindo esse preço do dólar de R$13,90 lá em outubro de 2002, a gente chega neste valor real aqui. R$16,77. Vinícius, você tá maluco que o dólar hoje, para ele ter o mesmo efeito na economia que o dólar lá de 2002, ele teria que estar valendo R$16,77? Não. Não tô maluco. Essa é a mais pura verdade. E quando a gente enxerga isso, vamos ver, assim, quanto que o dólar teria que subir para ele chegar nesses R$16,77. Vamos pegar, ó, R$16,77, eu vou abrir o calculador aqui e acho que vocês não vão enxergar na tela. R$16,77 dividido por R$5,28, vamos pegar. Vamos arredondar para cima, para ajudar na conta aqui, ó. R$28. Ó, isso me diz que o dólar, ele teria que subir mais 217% para ele chegar de volta no preço que ele já chegou um dia, de forma real. Então, o dólar, ele já valeu hoje, ele já valeu um dia na história, o valor equivalente a o valor atual acrescido de 217% de valorização. O dólar, lá em 2002, ele valeu, o valor dele era equivalente a R$16,77 hoje. Enquanto isso, isso já aconteceu, isso tá na história, tá registrado, não tem como fugir disso. Enquanto isso, várias pessoas ficam com medo de investir em dólar porque acham que tá alto demais. Sendo que ainda tem um campo de 217% de valorização, só para ele chegar onde ele já chegou um dia, de forma real. Real. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, justamente para até destravar, porque eu sei que muita gente vai ficar assim, ó. Poxa, eu acho que o dólar tá R$5,00 e eu não vou investir agora. E essas pessoas vão perder muito dinheiro em vários momentos. Por quê? Porque elas querem apostar que, na cabeça delas, elas querem estar certas de que o dólar tá alto demais. Sendo que ele já valeu o equivalente a R$17,00 quase. Por que que hoje não poderia voltar pra lá? Por que não? Vinícius, por que que você tá fazendo essa comparação? Se eu olhar pra trás é sinal de que as coisas podem acontecer pra frente? Não, absolutamente não. Muita gente erra ao investir por conta disso. Olha o que já aconteceu no passado e diz, ó, isso deve voltar a se repetir. Eu não sei se isso vai se repetir, nem quero saber. Porque eu não sou infantil a ponto de ficar investindo com base em projeções. Porque eu sei que as projeções são vazias. Porque eu sei que projeções são achismos. Porque eu sei que projeções são como penas. Que eu sopro e elas mudam. Todo dia as projeções mudam. Por que que como é que eu vou confiar em projeções? Eu só tô te mostrando que o dólar já valeu o equivalente a R$16,77 hoje. E ele pode chegar lá e pode ir além. Ele pode subir mais do que isso, inclusive. Ninguém aqui vai ficar tentando prever o futuro pra conseguir investir. Porque senão você não vai dar sempre em alta. Você vai lucrar em alguns momentos. Vai perder em outros. E nunca vai conseguir potencializar a tua rentabilidade. De forma que consiga inclusive lucrar mais do que se só investisse em ações. Lucrando tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Então agora a gente conseguiu perceber uma coisa clara. O dólar pode subir 200, não 212, mas 217%. A partir de agora que ele voltaria, simplesmente voltaria a um preço passado. Sendo que ele pode ir muito além disso. Por quê? Porque em outros vários momentos, ele chegou na sua máxima. Chegou na sua máxima e passou. Chegou na sua máxima e passou. E ele pode passar ainda desses R$16,77. Ainda tem muito chão ainda pela frente. Não fica com essa crença limitante de que o dólar tá alto demais. Você nunca vai saber se o dólar tá alto demais ou tá baixo demais. Porque o fato é que a gente não consegue prever o futuro. Mas também não deixa a tua ganância dominar pro outro lado. As pessoas muitas vezes deixam a ganância dominar, vão investir só em ações. E aí pegam um ciclo de queda das ações e ficam 9 anos tendo desvalorização. Aí você, ah não, eu sei investir em anti-ações agora. Porque eu tô aprendendo. Mas você vai querer investir só em dólar. Porque você vê que tem um espaço pra valorização extremamente grande. Não faz isso. Não deixa a ganância te dominar. Jamais investe em uma coisa só. Pra você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que estar exposto da forma certa pra lucrar. Não é você saber o que é que vai subir. Não é você identificar o que é que tem mais espaço pra subir. Aí eu vou lá, chuto o que vai acontecer. Eu aposto pra um lado. E se a realidade me surpreende, eu perco dinheiro. Puxa, isso é o que todos os investidores da esperança fazem. Aquelas pessoas que ficam inseguras investindo. Aquelas pessoas que ficam apreensivas. Ficam ansiosas. Aquelas pessoas que ficam assim, ó. Quando leem sobre investimentos, ficam coçando a cabeça, assim, ó. Confusas. Perdidas. E ficam eternamente escravas de notícias, de gráficos do quanto subiu a taxa selic, do quanto caiu. Do quanto tá subindo a inflação. Será que vai subir mais? Será que não vai? Qual é a expectativa? Meu pai do céu, que vida maldita da escravidão. Que a gente mesmo se impõe. O que você tem que fazer, o que o investidor sempre em alta faz? Ele vai, se expõe da forma certa e vai viver sua vida. Deixa o dinheiro trabalhar no seu lugar. Trabalhar por ele. Cada real que você tem é um funcionário que trabalha. Você tem esse benefício de ter funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pede adicional de férias, não tira férias, não reclama, não cansa, não entra com o processo trabalhista. Meu Deus! E você vai querer ficar trabalhando pelo dinheiro. Investir é justamente deixar o teu dinheiro trabalhar por ti. Então a gente se expõe da forma certa aos investimentos e naturalmente, implementando as técnicas, a gente vai conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Então não é a gente, a nossa super capacidade de ler o futuro, de saber fazer uma correção, por exemplo, em um valor com a inflação que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Estou só te mostrando isso para te comprovar o que já aconteceu e talvez você tenha medo, que não faça sentido nenhum. É a própria magar, a própria máquina, a carteira de investimentos que o investidor sempre em alta, que naturalmente faz a gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É como um rio, um rio ele tem um curso, e aí é só seguir o curso, é só não interromper, é só não ficar lá tentando criar uma represa no fluxo que é natural. Deixa o negócio fluir, entendeu? É a própria máquina que gera essa rentabilidade naturalmente. Então tem uma coisa que você vai ter que definir e fazer. Ou você define tá certo, ou você define ganhar dinheiro nas altas e nas quedas da bolsa. Não tem como você fazer as duas coisas. Se você quiser tá certo, você vai tá abradando opinião aí. Eu acho que o dólar tá alto, eu acho que o dólar tá caro. Quando você me perguntar, eu vou dizer, não sei. E você vai se assustar. Como assim você não sabe? Você ensina sobre investimentos? Você ensina a ter sempre em alta? Pois é. É porque o que te faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa é a tua fidelidade ao método. Não é o teu poder igual de um chimpanzé deprever um futuro. Porque é igual de um chimpanzé. Você não tem vantagem nenhuma frente a um chimpanzé na hora de tentar fazer previsões. Então você tem que definir, você quer tá certo ou você quer ganhar dinheiro. Um casal, quando briga, fica discutindo, batendo boca. E não é discussão saudável pra melhorar o relacionamento. É discutindo mesmo. Esse casal tá concentrado em tá certo. Cada um quer provar o seu ponto. Eles não tão concentrados em serem felizes. Porque se tivesse concentrado, alguém ia dar o braço a torcer e ia dizer, tá bom. E deu. E não ia ter discussão. O objetivo deles é tá certo. Não tem como querer tá certo num casamento e ser feliz ao mesmo tempo. Porque aí você tá brigando por uma coisa que não casa com a outra. Quando você tá investindo a mesma coisa, qual o teu objetivo ao investir? É tá certo ou é ganhar dinheiro? O meu é ganhar dinheiro. Se o seu é tá certo, fica chutando. Uma hora você vai acertar e você pode falar, você pode alimentar o seu ego, você pode falar pros amigos, ó, eu falei que ia subir tal coisa e subiu. Olha só, pega essa. Você pode fazer isso, tá tudo bem. Agora, não tem como ter as duas coisas. Se você quiser tá certo, você vai perder dinheiro em vários momentos. Porque vai ter várias horas que você vai errar. Estatisticamente falando, probabilisticamente falando, em 50% dos casos você vai acertar, 50% dos casos você vai errar. E aí você vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder e vai tá longe de tá sempre em alta. Mas deixa eu te mostrar uma coisa mais bizarra que isso ainda. Mais bizarra do que essa alta natural que o dólar pode ter só pra voltar ao preço que ele já teve um dia, sendo que pode ir muito além. Vamos dar uma olhada no seguinte, ó. Ao invés da gente olhar o dólar, vamos dar uma olhada nas ações com o passar do tempo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, o que você tá vendo agora nesse gráfico é o índice Bovespa. O que que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Como assim? Se essa linha azul tá subindo, significa que as ações estão subindo. Se essa linha azul tá caindo, significa que na média os preços das ações estão caindo. E assim por diante, tá? Assim por diante. Então tá caindo, é o termômetro. Tá caindo, os preços das ações estão caindo em média. Tá subindo, os preços das ações estão subindo em média. E aí, você pode ver aqui o passar dos anos, né? E aqui, ó, você pode ver que não tem um valor em reais. Aqui é uma pontuação, tá? Os índices, eles são medidos com base em uma pontuação, não é em preço. Se for uma ação, deixa eu colocar o exemplo aqui, a ação do Itaú. Aí você vai ver o preço aqui, ó. A ação do Itaú, preço hoje R$27,30. Tá? Mas um índice, como esse índice Bovespa, é com base em uma pontuação. E aí, vamos pegar o seguinte, ó. Você olhando aqui, ó. Deixa eu colocar o valor aqui, ó. Vamos pegar o valor máximo aqui das ações em 2010. Vamos ignorar que 2008 foi um pouquinho maior? Vamos pegar 2010. Porque eu vou ser mais bonzinho ainda com a conta, tá? Pra não ficar uma distorção tão grande. Imagina que você foi lá no fim de 2010 e investiu. Quando eu coloco aqui na rentabilidade, ó. Percentual de rentabilidade. 70% foi a rentabilidade de quem foi lá e investiu em ações em 2010, 90% de 2010 até hoje, maio de 2021. Ou seja, 11 anos. Quase 12 anos. Certo? Agora, será que foi 70% mesmo? 70% é um dado real ou nominal? 70% é um dado nominal. A gente precisa corrigir esse valor, essa pontuação aqui do índice Bovespa. Deixa eu colocar aqui, ó. Na pontuação. A pontuação que estava em 2010, eu acho que teve até um pouco mais. Olha aí, eu estava no errado. Deixa eu olhar aqui, ó. Percentual 65%, ó. Então, quem investiu lá em 2010, na máxima de 2010, e ficou investindo até hoje, 65% de ganho em 11 anos, quase 12 anos. Agora, isso aqui é um dado nominal. Como que eu vejo um dado real? Para eu ver qual foi a rentabilidade real das ações. Eu preciso corrigir esse valor aqui, ó. Esse valor da máxima aqui das ações. Vamos estipular. Aqui é 72,800. Né? Então, vamos fazer a correção desse valor. 72 mil. Você consegue enxergar aqui do lado, ó. 72,800 pontos. Quanto? Quantos pontos teria que estar esse índice de forma que ele valesse o mesmo que lá em 2010? Vamos fazer essa conta. Ó. Vou fazer uma nova pesquisa aqui. E vou colocar aqui. Qual é aquele mês? Deixa eu ver aqui. O mês você consegue ver bem ali embaixo, ó. Novembro de 2010. Então, aqui. Novembro de 2010. Vou corrigir até abril de 2021, porque ainda não tem os dados de maio, recém que começou o mês. E aí eu vou corrigir qual o valor? 72,800, né? 72,846. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou corrigindo pelo IGPM, certo? Esse valor de 72,846 pontos. A pontuação que estava esse índice, que calcula a rentabilidade média das ações, para eu saber em qual a pontuação que esse índice Bovespa teria que estar hoje para que isso representasse o mesmo que representava lá em 2010. Ou seja, para uma pessoa conseguir empatar os seus investimentos. Não é ganhar dinheiro, é empatar. Corrigir valor. Ó, o índice Bovespa, ele teria que estar em uma pontuação de 169,744 pontos para ele valer a mesma coisa que lá em 2010. Só que qual é a pontuação do índice Bovespa hoje? 119 mil. 120 mil aproximadamente. Está bem pertinho. 120 mil. Isso significa que, corrigindo pelo IGPM, o que a gente consegue perceber? Que esse dado nominal aqui, ó, de 65% de ganho, ele é... O dado nominal, ele é verdadeiro, mas o nominal é bem diferente do real. A pessoa tem 65% mais dinheiro hoje, só que ela compra menos coisas do que comprava lá em 2010. Por quê? Vamos fazer a seguinte conta, ó. 169.744, dividido por quanto está hoje o índice Bovespa? 120 mil. Minto, é o contrário. 120 mil, dividido por 169,744. Significa que, hoje, a gente ainda está 30% abaixo do que deveria estar para alguém conseguir ganhar dinheiro. significa que as ações teriam que se valorizar mais 41,45% para sair de 120 mil pontos e chegar no 169 mil, que é o ponto onde uma pessoa zeraria suas perdas de forma real. Então, quem investiu só em ações lá em 2010, não fez novos aportes com o passar do tempo, essa pessoa está perdendo ainda, 30%. E quando eu perco um pouco, eu tenho que rentabilizar muito mais. Então, se eu estou perdendo 30%, para eu recuperar, para eu voltar para o 0 a 0, eu tenho que valorizar 41,45%. Tá bom, Vinícius, e se eu fizesse essa correção pelo IPCA? Vamos fazer pelo IPCA, que é a inflação para as pessoas. Então, vamos pegar o mesmo dado. 11, 2010, até 04, 2021, 72,800. Ó, é o IPCA que eu olhei de detalhe que não tinha para abril ainda. Então, vamos colocar para março, não tem problema. Ó, corrigindo pelo IPCA, o negócio é melhor. Mas, por quê? Porque as ações ainda deveriam chegar em 131 mil pontos. Só para voltar para o mesmo patamar de preço em 2010. Ou seja, quem investiu em 2010, até hoje, não está ganhando. Quem decidiu investir somente em ações. Por quê? Ainda tem que valorizar quase 10% para conseguir empatar com o valor lá de 2010. As ações teriam que subir mais 41% para conseguir chegar lá nos 169 mil pontos, tá? Por quê? Por que 40% e não 10% ali? Porque os investimentos a gente tem que tratar como negócios que são impactados, as empresas são impactadas pela economia. E o IGPM é justamente esse índice que mede a inflação da economia. Então, faz mais sentido. Só quis mostrar também com o IPCA, porque vai que alguém surge assim, ah, IPL e IPCA, por que está fazendo com o IGPM? Também tem espaço para subir ainda, tá? Só quero te alertar desse grande risco, tá? Então, tem outra coisa. Vinícius, eu já ouvi falar que existe uma outra antiação que se chama o ouro. Como é que está o ouro nesse contexto aí? Como é que está o ouro nesse cenário? Vamos dar uma olhadinha no ouro. O ouro é um outro tipo de antiação, um outro tipo de investimento que se valoriza muito quando as ações caem, tá? Em momentos específicos dedicados para ele, tá? Isso aqui é um bônus. É um outro investimento que eu estou te mostrando. O que eu prometi te mostrar é o dólar. Você vê que tem um caminho claro de valorização de até 217%, só para chegar no preço que já valeu um dia e pode ir muito mais além. Quero te dar um bônus aqui para você que está comigo até agora. Vamos olhar como que está o ouro com o passar do tempo. Só que para a gente conseguir fazer a correção do ouro, a gente tem que pegar a inflação americana. Então deixa eu pegar aqui para te mostrar. Nesse gráfico aqui, o que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando a variação de preço de uma onça do ouro em dólar. Por quê? Porque o ouro é cotado em dólar, tá? E, Vinícius, o que é isso? Uma onça de ouro? Uma onça é uma medida que equivale a 28,5 gramas. É uma medida do ouro mesmo, tá? Então, 28,5 gramas de ouro hoje vale 1.813 dólares, tá? E aqui a gente vê o gráfico, quanto subiu, quanto caiu o preço, subiu, caiu, subiu, caiu e assim por diante. Quando, Vinícius, que foi a máxima do ouro na história? Foi aqui? Não. Foi aqui, ó. 1979, foi na crise do petróleo. Quando teve a Revolução Iraniana, teve a crise do petróleo, e aqui foi o recorde do preço do ouro na história. 810. Vamos pegar aqui 800. 800. Para a gente fazer a conta, porque rápido foi para 810, vamos pegar um pouquinho mais embaixo. Eu gosto de ser bonzinho com os números. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos olhar, vamos corrigir esse valor aqui de 800 dólares por onça, para a gente ver quanto que hoje o ouro teria que valer, a onça do ouro teria que valer em dólares, para chegar no mesmo patamar de preço do ouro. Certo? No mesmo patamar que ele já teve lá em janeiro de 1980. Então, vamos pegar aqui, ó, esse histórico aqui, vamos pegar a inflação do dólar, a inflação americana, e vamos calcular, ó. Vamos corrigir o valor de 800 reais lá em janeiro de 1980, com base na inflação do dólar, porque a gente está falando do preço em dólar do ouro. E vamos corrigir isso até... Vamos ver se a gente consegue corrigir até abril? Não dá. Até março de 2021, vamos calcular. Então, olha só. Aqui, ó, quanto que o dólar teria que... Perdão. Quanto que o ouro teria que estar valendo em dólar hoje, para ele estar equivalente ao mesmo preço que já foi o seu preço máximo um dia, lá em 1980? Ele teria que estar com o preço de... 2.723 dólares. Hoje está com o preço de 1.813. Então, deixa eu pegar aqui, 2.723, dividido por 1.813, eu vejo que o ouro tem um potencial de valorização de 50,19%. As ações, para voltarem ao mesmo patamar de preço que elas já tiveram um dia, elas têm que se valorizar 41,45%. E o dólar tem que se valorizar 217%. Então, quando a gente olha para esses três investimentos, a gente vê que aquele que é o mais queridinho é o que menos tem que subir para voltar a valer o maior preço da história que ele já teve um dia, que é justamente são as ações. Teria que subir 41%. O ouro teria que subir 50,19%. O dólar teria que subir 217% para simplesmente ter o mesmo preço de algo que ele já valeu um dia. sendo que as pessoas, elas têm mais medo de investir em dólar, depois de investir em ouro. E o menor medo é justamente de investir em ações, onde está mais perto da máxima que já teve na história. Você consegue enxergar, depois de toda essa construção, esse contrassenso, onde tem mais espaço para voltar a valer só o preço que ele já valeu um dia, não é nada além disso. As pessoas têm mais medo. Onde tem o segundo maior espaço, as pessoas têm medo. Onde tem o menor espaço, as pessoas têm pouco medo. Comparado com outro medo, de investir em dólar, de estar alto demais, do ouro estar alto demais, de ter subido demais, o que eu escuto desde que eu comecei a investir, é um medo muito pequeno, embora exista um medo sim de investir em ações, porque é muito tranquilo, muito fácil de perder dinheiro se a gente faz da forma errada. Então, você consegue perceber esse contrassenso? É um contrassenso total. Só que eu quero te explicar o seguinte, tem espaço para as ações subirem? Tem, pode subir. Tem espaço ainda maior para o dólar subir. Só que a gente não fica tentando prever o futuro. A gente foca em se expor de forma inteligente aos investimentos para conseguir lucrar em qualquer cenário. Porque se você quiser estar certo, se você quiser saber o que é que vai acontecer no futuro, você vai perder dinheiro em vários momentos. Quando você elimina, você se blinda, você supera essa necessidade de autoafirmação, porque na verdade tudo isso é ego, tudo isso é necessidade de autoafirmação. Eu quero saber o que é que vai acontecer, sendo que o futuro é imprevisível. Não tem como saber. Quando a gente supera isso, a gente consegue estar sempre em alta. A gente consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando a gente não supera, enquanto a gente não supera isso, a gente corre muito mais risco investindo. Porque a gente quer tentar chutar o que vai acontecer no futuro. Sendo que isso é totalmente, 100% ilógico. Não faz sentido nenhum. Então, o foco não é eu tentar, eu querer saber qual investimento vai subir, qual investimento vai se valorizar. Eu não tenho nem que pensar nisso. Eu tenho que focar e pensar no seguinte, o que acontece com o meu dinheiro a partir do que vai acontecer no futuro? Não é o que vai acontecer com os investimentos no futuro, isso não importa. O que importa é o que vai acontecer com o meu dinheiro a partir do que acontecer com os investimentos no futuro. Se eu tiver exposto da forma certa, eu vou conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se eu não tiver exposto da forma certa, eu naturalmente em alguns momentos vou ganhar, porque eu vou acertar, aquilo que vai acontecer, em outros momentos eu vou errar, porque eu não tenho poder de prever o futuro, e eu vou perder muito dinheiro. E essa é uma escolha que você vai ter que fazer um dia. O que você quer? Você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, ou você quer estar certo? Escolhe. Que nem no casamento. Você quer ter razão? Ganhar uma discussão? Ou você quer ser feliz? Você vai ter que fazer essa escolha. Não tem, absolutamente, não tem outra saída. Não quero mais ver tanta gente perdendo dinheiro na bolsa, gente. Tanta gente confusa, tanta gente preocupada. Onde é que eu invisto? Meu Deus, será que vale a pena? Será que não vale? Será que tá o demais? Será que não tá? Poxa, que vida é de escravidão, confusão. As pessoas apreensivas, inseguras, não sabem o que fazer. Tem um caminho claro a seguir. Que te faz naturalmente, de forma inevitável, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não dá mais. É muita gente perdendo dinheiro. e trocando a sua vida, que poderia ser leve, tranquila, vai lá, investe, deixa o seu dinheiro trabalhar por si. Independente de que tá acontecendo, as pessoas ficam em volta do mercado financeiro. Onde é que eu invisto? Qual é a adquinha? Qual é a recomendação? Meu Deus, não vale a pena investir assim. Se for pra passar por isso, fica na fulpança, perdendo ou queimando dinheiro. Porque isso consome a tua vida, isso não vale a pena. Se você vai investir pra passar mal, a qualquer custo, poxa, isso é prostituição financeira. Se você não tem o que comer, aí você pode se submeter a várias coisas pra conseguir ter o que comer. Agora, se você não tá na situação que você tem o que comer, você tem um teto, por que você vai cometer isso numa prostituição financeira? Pra que você vai fazer mal pra você mesmo? Investir pra você mesmo. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se realmente se aprendeu coisas novas aqui, se fez a diferença pra você, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, tá? Porque clicando nesse botão, as redes sociais divulgam esse vídeo pra mais pessoas e assim a gente consegue ajudar muito mais gente, tá? Se você tem amigos, conhece pessoas que podem se beneficiar, tenho certeza que sim, desse conteúdo, desse aprendizado, desse vídeo, compartilha direto com essas pessoas, manda em grupos no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, porque senão é muita gente que vai perder dinheiro. talvez não tenha crise agora, talvez tenha depois, mas uma hora vai vir porque é natural. Não deixe essas pessoas perderem dinheiro, tá? Compartilha, não deixe essa mensagem morrer aqui, a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço e até mais.